Oi, pessoal! Tudo bem? Amanhã eu faço 61. Tô feliz. 61 aninhos. Eu não tenho direito ao bolsa da família, mas meu filho tem. Vou arrumar o quarto deles que tá rachando. Tem que tampar os buracos e entra escorpião. E eu tenho medo. Perigoso. Sou tímida. Por isso demoro a falar. Beijos, tchau!